O queijo canastra padrão do produtor Johnny Santos conquistou a medalha de super ouro na terceira edição do Mundial do Queijo do Brasil, que aconteceu nesse final de semana no Teatro B32 na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Bem, o concurso brasileiro é promovido pela Sertão Brás, associação de produtores de queijos artesanais com mais de 250 associados, a maioria da agricultura familiar em 17 estados do Brasil, e o evento é realizado também em parceria com o Mundial do Formage da França e o Mundial de Fundi na Suíça. Além do super ouro conquistado pelo queijo canastra do Johnny, Piuí conquistou outras oito medalhas do Mundial. Foram elas, Barão da Canastra, 3 de ouro e 1 de bronze, Faso Bem Orgânicos, 1 de prata, Laticínios Vanhita, 1 de prata e 1 de bronze, e Vereda da Serra, 1 de prata.